Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês hoje com o Game Ride, mais uma jogatina, mais uma super moto aí na telinha do YouTube. O meu agradecimento a todos vocês inscritos, fãs do canal, aquele abraço bem apertado por trás, molecada, é isso aí. Então vamos lá pra mais um dia de Game Ride, pra mais um dia de Test Ride, de mais uma super moto. Hoje, rapaziada, é o seguinte, tivemos um pedido aí e a gente vai realizar esse pedido hoje. Mais uma moto aí do Cate, foi do canal Entre Duas Rodas que comentou no nosso último vídeo e ele pediu pra gente fazer a Ducati Monster 696, é isso aí. Então galera, é essa moto, é a primeira aqui da categoria da Ducati, né, da loja. Então é isso aí, vamos fazer a compra. Nossa, mano, branca, top, hein? Que linda, cara. Eu acho que eu vou pedir brancona, hein, mano? Muito difícil de ver moto branca aqui no Ride, hein? É, inteira branca é muito difícil. Então é isso aí. Fizemos a compra, obrigado ao canal Entre Duas Rodas que comentou. Está aí a moto, então vamos pra personalizar ela hoje. Fazer aquele teste Drive, vamos fazer aquele teste também no Deserto de Sal. E é isso aí, obrigado. Então vamos lá, galera, vamos personalizar, vamos começar aqui. Começando com o motor, né, unidade de controle eletrônico. Lembrando que essa moto aqui, galera, ela é 696 cilindradas, né, mano? É quase 700, vamos dizer 700 cilindradas, né? É uma moto bicilíndrica com dois cilindros, tá? Uma força máxima de 80 HP, torque máximo de 69 e um peso de 161 quilos. Então vamos lá, molecada, vamos colocar um Starlane FURIA. O bagulho vai ficar furioso, veloz e furiosos, em duas rodas, mano. Filtro de ar. Vamos usinar o cabeçote. Deixar essa bagaça louca. Óleo. Vamos ver o escape agora, moleque. Porque o escape é bruto, hein? São dois escapes, duas ponteiras debaixo do banco, mano. Olha só. Cara, não muda nada, mano. Deixa eu ver. São três modelos. Só muda... Ah, muda os quilos, mano. Essa aqui é mais leve, ó. A do meio aqui é um pouquinho mais leve. Deixa eu ver aqui. É, mano. Vamos pôr mais leve. Ficou bruto, hein? Olha só, mano. Linda moto, velho. Imagina a hora que a gente tirar aquela rabeta ali do meio e vai ficar sinistro. Então, vamos lá. Caixa de câmbio. Corrida. Quick. Dino Jet. Top da categoria também. Uma corrente. Vamos colocar uma corrente hoje da... A cor da moto mesmo, né? Uma prata e uma branca. Não vou hoje incrementar muito essa moto porque ela já é top do jeito que ela tá, galera. Ops. Vamos voltar aqui pra pastilha de freio. Já vai deixando seu like pra essa nave. Já vai deixando seu like pra esse monstro que a gente tá tunando ele, moleque. Vamos deixar isso aqui caprichado, hein? Ó, dessa cor. Vamos ver o dourado. Vai, mano. Não vou colocar dourado, não. Vamos lá. Como eu disse, não vou bagunçar na cor da moto hoje, mano. Não vamos fazer nada aí com dourado aí. Vamos deixar ela nesta cor. Né? No último vídeo aí, mano. Ó, isso aqui é foda, hein? Eu não queria preto. Eu queria da cor da moto mesmo, mano. Olha que louco. Cromadão. Eu não vou alterar isso aqui, galera. Eu não vou alterar. Eu vou deixar o cromado. Ai, caralho. Fudeu, hein? Nossa, mano. Que louco, hein? Mano, estilo hornet. Vai, foda. Douradão. Já meti o louco, já. Vamos lá. Falei que não ia mexer, mas isso aqui eu não ia colocar preto, mano. Não ia colocar preto. Vamos lá. Vamos tirar a rabeta. Ficou monstro, hein? Olha só, velho. Olha só isso, mano. Canhãozão mirado pra trás, né? Retrovisorzinho. Olha que louco, hein? Que retrovisor, hein? Show, mano. É esse mesmo. Vamos ver. Só espiar sem. Como vai ficar? Ah. E aí, galera? Mano, foda. Arranca o retrovisor também. Bora. Próximo item. Manete. Vamos colocar aqui um dourado, um branco. Beleza. Brancão. Manopla não vai ter branca, mano. Vamos ter que colocar outra cor. Vamos lá. Avanço. Vamos ver o cromado, hein? Não dá pra ver. Vamos colocar branco mesmo. Beleza. Próximo item foi a manopla que eu disse. Ela não tem... Ah, vamos ver. Aqui tem prata, né? Ah, combinou. Ficou legal, mano. Olha aí. Ela é alumínio, né? Ficou show. Adesivagem a gente já escolheu a branca. A gente não vai mexer mais em nada. Mano, só faltam as rodas, velho. Eu tô encanado com a suspensão, com o amortecedor da franja. Aparente que a gente colocou dourada, mano. Eu tô encanado com isso, cara. Tô pensando em ir lá e voltar ao original. Vamos ver. Vamos ver aqui. Brancona. E aí, hein? Ó, pretona. Pretona fica monstra, hein, galera? Vermelha não. Vamos ver a dourada. Ah, mano. Fica muito já... Muito branco e dourado. Eu já tô enjoado já, né? Aguento mais, velho. Vamos ver se tem algum outro modelo aqui, ó. Essa. Vamos ver essa. Curti essa, hein, galera. Roda branca. Mano, vai essa. Bora. Morou. Galera, só vou dar uma espiadinha rápido aqui, ó. Na suspensão, mano. Tô encanado com isso. Olha isso, velho. Olha isso. Que dúvida, mano. E eu gastei dinheiro, né, cara? Mano, vamos deixar o douradão mesmo. A gente tem que prezar um pouco também a pilotagem aí, né? Deu uma melhoria muito boa. Então, a gente vai prezar isso. Não é só beleza, amor. Bom, vou escolher uma corrida aqui, uma pista. Já voltamos. O Ducati 696. Exibida pela primeira vez em 1994, a primeira versão da Monster de 600 cilindradas rapidamente tornou-se a moto Ducati mais vendida do mundo. A Monster 696 foi uma evolução natural e manteve as linhas do modelo anterior, lançada em 2008. Em comparação com a série anterior, muitos elementos estatísticos e internos foram revisados para renovar a linha e obter um aumento ainda maior em sua performance. Galera, olha só que nave, mano. A você que tem uma 696. Mano, você tá montado, cara. É linda. É linda. É linda demais. Galera, olhando por aqui, curte demais, viu a suspensão dourada. Eu não tinha reparado também na traseira, a mola traseira também é dourada, mano. Ficou top, hein, galera. Sensacional mesmo. Essa merece o seu like. Olha lá, o óleo tá na quantidade certa, né. Filtro de óleo também lá embaixo, ó, da Ducati, original. Mano, olha essa traseira, cara. Olha isso. Muito louca, muito sinistro, mano, é isso. Que show, velho, que show. Show. Só falta agora a gente fazer o test drive, né. E ver se essa nave anda bastante, mano. Então vamos lá. Vamos lá, vamos fazer o teste na pista. Seja muito bem-vindos ao Circuito Mundial. Hoje teremos uma corrida de botos de dois cilindros. O competidor primeiro, Johnny Knoxville, já está preparado para largar com a sua Monster Ducati 696. Então vamos lá, Johnny. Caralho, galera, que louca, mano. Nossa, olha isso, velho. Olha isso, mano. Olha o escape dessa moto, mano. E eu teria medo de ficar atrás numa moto dessa, mano. Então vamos lá, vamos lá. Anda bem, hein. E a marrinha ficando para trás. Apodando geral aí nas primeiras curvas. Dois cilindros fazendo aí just ao seu nome, né, mano. Galera, lindo. Um ronco é maravilhoso, mano. Opa. Ó, vira bem, hein. Me espremeram para fora da pista. Consegui segurar. Fiz o X. Peguei por dentro da curva. Opa. Vamos lá, mano. No fundo. Estamos em quinto. Grupinho lá do... Está em primeiro, mano. Sumiu na frente. Não sei que moto que é, cara. Vamos lá. Vamos fazer aqui. O nosso melhor. Vamos mudar de tudo nessa moto aqui, galera. Vamos lá. Ducat Monster 696, indicada para o nosso inscrito. Entre duas rodas, muito obrigado pela sua dica. Valeu. Primeira volta concluída. Vamos lá. Vamos fazer as curvas perfeitamente aqui. Não vamos perder tempo. E é uma reduzida, cortada de giro. Peguei a terceira posição. Muito bom. Agora vamos em busca lá. Do primeiro e segundo colocado. Vamos nos concentrar bastante aí na corrida. Eita. Uma reduzida. Me derrubaram, velho. Me derrubaram, mano. Poxa, velho. Estragou a minha corrida, mano. Estragou a minha melhor volta aí, hein. Poxa, cara. Uma pena, mano. Estávamos bem aí, hein, galera. Estávamos super bem aí. Mas beleza, né, mano. Não adianta a gente chorar, hein. Vamos tentar ainda, que tem uma volta e meia ainda. Quem sabe, né, velho. Tem que tomar cuidado nas reduções de marcha, mano. Porque ela perde um pouquinho a traseira e ela dá uma balançada, mano. Não posso reduzir muito, bruto. Porque ela é uma moto de quatro cilindros, né. Ela é meio bruta, né. Você reduzir uma moto de dois cilindros é uma força tremenda, ao contrário, né, mano. Então, vamos lá. Vamos fazer esse trecho aqui perfeito, ó. Esse trecho ali é cabuloso. Vamos lá, mano. Terceira e última volta. Vai ser complicado. Não vamos se dizer que vai ser impossível, né. Ó, estou chegando, hein. Estou chegando. Na reta. A gente tem um pouquinho de desvantagem. Ih, mano. Tomei a penalidade, hein, velho. Tomei a penalidade. Foi onde a gente caiu na segunda volta. Fiquei com medo ali. Tomei a penalidade. Cortei um pouquinho pela grama. Vamos lá, mano. Vamos lá, vai. Vamos firme. Se a gente ultrapassar eles. Por dentro. Vai, por dentro. Tchau. Vamos ultrapassar e vamos se distanciar, mano. Porque a gente tomou aí uma penalidade, né, de um ponto. 688, mano. Então a gente tem que abrir uma vantagem boa. Senão a gente vai ser passado para trás aí. Vamos lá. Estou tentando abrir, mas os caras estão colados. Está foda. Ó, deu uma abalangada. Segurei. Segurei firme. Deixa eu ver. Os caras estão um pouquinho longe. Vamos distanciar um pouquinho mais. Primeiro colocado vai ser foda, mano. Vamos ter que ficar com a quarta colocação mesmo. E torcer para dar tempo, mano. O bagulho não quis subir, velho. Não quis subir. Não sei se a gente conseguiu ficar na quarta, hein. Vamos ver. Quarta colocação. Beleza. Está ótimo. Vamos fazer mais uma corrida aqui, né. Vamos desclassificar essa, né. Porque a gente levou um tombo aí. Também não mostrei o painel para vocês, né. Então vamos fazer mais uma corrida, galera. Com a Ducati 696, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para mais uma corrida, galera. Mais uma corrida. Com a Ducati 696, vamos lá. Circuito aqui no deserto, mano. Clima quente. Vamos ver como que a 696 vai se desempenhar aqui, mano. Vamos lá. Primeira curva aí. Todo mundo aglomerado. Todo mundo encostando. Circuito curto. Eita, segurei para o cara não cair. Está se desempenhando bem melhor aqui a moto, hein, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir manter isso. Não sei que moto que é ainda na frente. Segunda colocação. Mano, eu não sei que moto que é essa, velho. Primeira colocação. Muito bom. Que diferença, galera. Não sei se eu já peguei o... O jeito da moto aí. Uma ótima moto, hein. Estou gostando de fazer curva com ela. Por ser um circuito bem fechadinho, né. Várias curvas aí. O que eu gosto da moto de dois cilindros, mano. A reaceleração dela é rápida, cara. Depois que você sai de uma curva... Você já reacelera bem rápido, mano. Vamos lá. Uma reta. Vamos dar uma olhadinha no painel. Painel totalmente digital. Vamos ultrapassar aí. Vamos lá, mano. Vamos em busca da primeira colocação. Não dá pra ver muito bem o painel aqui, galera. Porque tá muito sol, né. E tá fazendo uma sombra ali. Vocês vão curtindo o ronco dois cilindros aí, hein. Que tá bem alto, hein. Que curva sinistra, mano. Que delícia. Olha aí, olha aí. Passamos. Houve o toque, mas nada grave. Continuamos aí firme, hein. Ducati 696. Tô muito feliz, velho. Que delícia de pilotagem, mano. Vocês não têm noção, galera. A moto muito equilibrada, cara. Muito equilibrada mesmo. Opa. Eita. Nossa, mano. Nem sei o que aconteceu, cara. Não sei o que aconteceu, cara. Que isso. Foi só elogiar bastante a moto, mano. O bagulho, houve os... Uma coisa de louco ali aconteceu, velho. Sei lá, velho. Bom. Não adianta chorar. Vamos lá. Vamos em busca. Foi erro nosso, né, mano. Foi erro nosso. Isso é certeza, ó. Na reta a gente toma pau. Na reta a gente toma pau nervoso. Mas nas curvas... Eita. Eita, mano. O cara foi pro chão, mano. Minha culpa. Foi mal aí, velho. Foi mal. Será que teremos que nos contentar com a segunda colocação, velho? Eu tava em busca do primeiro, mano. Eu tava em busca do lugar mais alto no pódio. Eita. Vamos lá, mano. Tô fazendo o máximo que eu posso. A moto à frente, acho que ela tá um pouquinho mais de potência, né? Se eu não me engano, é uma Ducati também. Penúltima curva. E agora a última curva. Última curva, mano. Tamo chegando. Reta. Não é a linha de chegada ainda. Não é a linha de chegada, mano. É onde a gente tomou pau aquela hora. Não é onde a gente tomou... É, foi onde a gente tomou pau, né? Eu achei que já era a linha de chegada, mano. Nossa. Não vai dar, hein, galera. Infelizmente. Infelizmente, ficamos com o segundo colocado. Segunda posição. Vou chegar no RL. Monstro. Epinadinha. Valeu. Isso aí, mano. Que moto. Que moto. Sensacional, mano. Então, galera. Agora, pra finalizar o vídeo aí, vamos fazer um... Top Speed da Ducati Monster 696, mano. Vamos lá, então. Mano, eu acho que é um MT ali, galera. Eu acho que é um MT. Vamos lá. Largou bem a MT, hein. Caraca, mano. Vamos ter que fazer uma corrida monstra, hein, mano. Ó. Passamos. Era MT-03 ali, né, mano? MT-03, né? Ou era 07, mano? Sei lá, cara. Não sei. Mas, beleza. Vamos lá. Quinta marcha, 207, 208. Não tá pedindo sexta marcha. Eu vou jogar sexta marcha. 211. 214, mano. Moto dois cilindros aí. 696 cilindradas. Vamos pra mais um peguinha. Vamos dar aquela espiada, ver quem é o nosso concorrente. Pau a pau, 696 Monster versus 696 Monster. Vamos lá. Arrancadinha. E deixando pra trás a nossa tatunadaça, né? Já joguei a sexta marcha, tá? Vamos ver se a gente consegue dar um pouquinho mais aí. Ela demora bastante pra pedir a sexta marcha, velho. A gente deu 214 na última. 215, mano. Aí, ó. Vou jogar agora um pouquinho mais antes, né? Um pouquinho mais rápido a sexta marcha. Jogou quinta. Andou um pouquinho em quinta. Agora é a BMW, mano. Agora é a BMW. Vamos fazer isso, então, hein? Vamos lá. Ó. Primeira. Segunda. Terceira, né? Quarta. Vamos esmerilhar na quarta. Quinta. Sexta, mano. Voltei pra quinta. Vamos tomar a pauta da BMW. Sexta marcha. Não vai dar dessa vez. A BMW tá andando mais. A BMW tá andando mais. Ó. Esmerilhando a quinta. Vamos até cortar, mano. Vamos ver se corta. Não deu, galera. Não deu, infelizmente. Mas beleza, né, mano? Tá ótimo. Fizemos muito com essa moto aqui de dois cilindros. Então é isso aí, galera. O meu agradecimento a você que ficou até o final pra ver o resultado do Top Speed. Muito obrigado. Deixe aquele like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aí, mano, nas redes sociais, com seus amigos. Beleza? E se você tiver alguma moto aí que esteja afim de ver aqui no nosso canal, deixe nos comentários aí abaixo. Beleza? Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí